Olha, está sendo realizada agora à noite na igreja de São José de Anchieta, lá no conjunto Augusto Franco, bairro Farolândia, a missa de um mês da morte do capitão Oliveira. O oficial era comandante da companhia especializada em operações policiais em área de Caatinga e foi assassinado em uma emboscada numa estrada do município de Porto da Folha. A repórter Jéssica Cruz está neste momento acompanhando a celebração e vai trazer outras informações ao vivo para você. Olá Jéssica, boa noite. Boa noite Gilvan, como você mesmo disse, nós estamos aqui na paróquia, o mês da morte do capitão Oliveira, que morreu no dia 4 de abril, vítima de uma emboscada em Monte Alegre. Ele esteve presente durante 10 anos no Pelotão da Caatinga, no sertão e hoje aqui essa homenagem, amigos, familiares. O filho do capitão esteve ali na frente já fazendo uma leitura e eu vou conversar aqui com o Tenente Soares, que trabalhou com o capitão, está também vestido aqui com uma camisa que traz uma estampa semelhante ao fardamento do capitão, que também está aqui na frente da camisa. É um momento muito especial, né? De lembrar do quanto ele significa ainda para vocês, né? Exatamente. É a memória do capitão Oliveira. Sempre vai ficar lembrada por todos que compõem a instituição Polícia Militar, como amigo, como irmão. Ele que trabalhou com a gente quando eu era terceiro sargento, ele soldado. Depois ele fez o CFO, foi fazer o curso oficial, foi a capitão, assumiu a caatinga e sempre foi um espelho para a Polícia Militar, para seus comandados. Então é um orgulho imenso nós fazermos essa homenagem através da prece, através da igreja, das orações. E a gente sabe que a terra pode ter perdido um grande guerreiro, mas o céu ganhou um grande guardião. Exatamente isso. Todo mundo aqui muito emocionado e a Polícia Civil também chegou a emitir uma nota recentemente dizendo que as investigações continuam, não podem divulgar muito, porque tudo ocorre em sigilo. Mas que a justiça será feita, Gilvan. Com certeza, Jéssica. Muito obrigado e uma boa noite para você.